Na reta final de O Sétimo Guardião, o caso de Laura com Sampaio ganhará um desdobramento diferente. Uma sequência íntima revelará que Louise também está envolvida nessa relação amorosa. Confira agora o que vai rolar com o Notícias da TV. Logo após o público descobrir que a loira é espiã de Laura e o delegado levaram um tiro de raspão de Valentina, Olavo deixará claro que não é bobo e já percebeu que a filha passa as noites no quarto de Sampaio. Diversão ok, tudo bem, mas não se atreva a passar disso. Filha minha não tem relação séria com Capanga, avisará o empresário vivido por Tony Ramos. Ela correrá para o quarto do amante para contar a novidade. Louise estará com ele e vai se animar. Imagina se ele soubesse da história toda, soltará personagens de Fernando de Freitas. Ela ainda dirá que tem uma ideia para resolver a situação dos três. Vai partilhar? Já partilhamos tantas outras coisas e insinuará a Laura. Quando a gente sair dessa cidade dos infernos, você me leva para sua casa como sua secretária. Sampaio se torna meu namorado oficial, assim pode frequentar lá. E todo mundo fica feliz, vai sugerir a loira. No roteiro da sequência, prevista para ir ao ar no dia 6 de maio, o autor indicou que é para os três rirem abraçados, achando a sugestão de Louise ótima. E você, o que achou desse trisal? Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo.